E aí galerinha do canal, eu vou explicar aqui o macetinho aqui, ó E a guia da máquina limpa, tá? E desse gabarito aqui, ó, em casa Então tá vendo lá aqui, ó, 12 milímetros, eu vou fazer os gabaritos das caminhas Pra que que eu uso essa ferramenta aí? Pra não ficar levantando, fica raso, meu canal, fica preciso aqui, ó E aí Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Já retirei a altura que a gente tem feito na perra dele, a torcida da área, vou usar um filtro aqui ó, pra ser limitado, pra instalar a perra dele. A atriz de brilho é a camiseta, a camiseta, a camiseta, a camiseta e a camiseta e a camiseta, vou procurar o filtro aqui ó, pra bater a mola, e a camiseta aqui ó. Vamos lá. 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 Vamos lá.